Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Thiago, diretamente do Japão Galera, comecinho de mês, tá ligado? Aquele vídeo, marca registrada do canal Bora ali fazer aquele lixo, bora ver se a gente acha aquele Playstation tão esperado por nós Desde o começo da saga, que a gente não achou, já achou alguns videogames Só que não o Playstation, que a gente tanto procura Então bora ali ver, conseguimos encaixar no turno da noite essa semana Então tô de boa, não vou fazer o vídeo correndo, vamos de boa Vamos devagar, pra não passar nada, beleza? Tamo junto, é nóis Deixa um like, deixa um comentário de onde vocês estão vendo nossos vídeos, beleza? Pra gente saber até onde a gente tá chegando Um abraço, boa semana pra nós, tamo junto Bom, já dá pra ver que tem um sofazão ali, estrovando Pô, os caras jogam o bagulho bem na frente, galera Aí não tem como eu me meter ali, né? Esse cara é foda, também não pensa nas pessoas que vai jogar depois, né? Aí tem que ficar jogando tudo aqui, os cacarecas, ó Nossa, quanto eletrônico, mano Caraca, olá? Vamos dar uma olhada aqui do lado, galera Primeiro, a gente sempre começa por aquele lado ali, né? Vamos começar por esse lado aqui hoje O que que temos aqui, ó Já temos uma sacola de brinquedo aqui, ó Bastante brinquedo aqui, ó Tá vendo? Deixa eu dar um... Vamos tentar abrir pra ver os brinquedos, galera Pra vocês verem que tipo de brinquedo que os japoneses gostam de brincar aqui Eu vou abrir aqui Depois eu dou uma fechadinha, beleza? Só pra nós ver Os brinquedos Deixa eu dar uma afastada na câmera aqui Bora ver Os brinquedos aqui, ó Ó, um andador da Ampaman Esse daqui é o desenho Que eu acho, né, galera? É o desenho mais cobiçado que os japoneses gostam É o Ampaman Hayou gozaimasu Gosto, você? Vocês vão ver eu jogar um... Um ventilador de... De pescoço, ó Caraca, velho Parece que tá novo, hein, mano Carregador Bluetooth Olha aí, galera Os brinquedos Tem bastante brinquedos, hein Caraca, velho Olha que da hora Acho que é o Pokémon, né? Desenho o Pokémon Bom, tem um carrinho maneiro lá dentro, hein Deixa eu ver se consigo pegar e mostrar pra vocês Aqui tem um brinquedo grandão, aqui, ó Tem mais um monte de pedaço Não sei se... Seja algum desenho Olha aí, ó Mais um aqui, ó Tem um carrinho maneiro aqui, ó Tem um carrinho Caraca Bem louco, hein Esse daqui, peraí Esse daqui, ó Ó Parece um estilingue Tá vendo? Quero pegar o bonequinho... O carrinho aqui, ó Carrinho bem louco, hein, galera Se liga só Carrinho não É um tratorzão Não sei se é de controle remoto Parece de controle remoto, hein Ai, que da hora, mano Da Toyota, hein Caraca Top, hein, mano Olha Será que é de controle remoto, galera? É de controle remoto, eu acho, hein Olha lá Tem as pilhas Caraca, bem louco, hein Né, não? Aí Liga só, mano Topzera, hein, mano Isso é louco Caraca Um brinquedinho desse no Brasil, hein, galera Dava pra brincar por muitos anos, mano Caraca Só brinquedinho top, hein, mano Isso é louco Tem um relógio Relógio de... Sei lá Transformers Sei lá que desenho que é esse daqui, galera Mas é um relógio bem louco, ó Tem mais um tamborzinho aqui do Pokémon Um monte de brinquedinho, galera, ó Pedacinho de... Aí, ó Daqui eu já mostrei, né Controlinho É um ventilador Tá isso aí, galera Saquinho com um monte de brinquedinho Com certeza Esse saquinho ia fazer Muita família feliz, hein Da hora, né, mano Porra Que pena, né Se pudesse pegar Eu ia mandar lá pro Brasil Juntava um container, né Ia juntando Um negocinho Dão pra mão Não sei o que que é Ia juntando Ia mandando pro Brasil, né Ia Montando um estoque Aí quando eu encesse Aí eu poderia mandar pro... Pro Brasil, né Então, beleza Vamos guardar isso daqui Peraí que eu vou fechar o saco aqui, galera Peraí Então, já fechei o saco aqui, galera Pra vocês não dizerem Que eu bagunço o lixo, beleza Já fechei aqui, ó Naqui Tem um ventilador Que já tá decepado, né Já quebraram o bagulho todo Um forninho Tem mais um Não sei se é um negócio de ar-condicionado, né Tem um aspirador aqui, ó Que, galera, aparentemente Parece que tá bom Mais alguns componentes eletrônicos, ó Tá até com um carregador, ó O aspirador Não sei se é esse daqui Ou se é aquele outro ali embaixo Tá vendo ali? Tem mais um aspirador aqui, ó Só que esse daqui parece que tá bem velho Beleza E aqui tem um berço Tem dois berços aqui de... De... De neném aqui, ó Dois berços Tem um sofá aqui embaixo, ó Um sofá bastante lata Hoje eu acho que, se não me engano, é o dia dessas latas, né, galera? Essas de... Tipo desodorante, né? Aerosol É... Xícara também, ó Olha quanta xícara, galera Tem bastante, ó Xícara potinho, ó Olha que belezinha as xícaras Estão todas boas, hein? A do Stitch Que louça quebrada, ó Lata Aqui tem bastante lata também Lá pra dentro não tem muita coisa Não dá pra ver Ó, tem um carrinho de... De bebê, parece Se eu não me engano Não dá pra ver Daqui de... De trás Aqui tem mais um carrinho de... Bebê, né, ó Carrinho de carro, né? Um Baby... Bedo Acho que fala Sei lá o nome dessa porcaria Baby Bedo é aquele ali Que é berço, né? Esqueci o nome desse negócio aqui, hein? Baby Conforto, né? Pior que eu tenho Comprei pra Maria e não sei Aerosol Então aqui não vai dar pra ver nada Vamos ter que ir pro outro lado ali Tá mal posado também, ó Mal bagunça com esse sofá na frente aqui Vou ter que fazer um milagre pra... Pra descer ali Bom, lá pra trás não tem nada Não dá pra ver aqui Então, bora pro outro lado ali Beleza? Sofazinho bem velho, hein, galera Olha Foi usado até o limite, hein? Já tinham colocado tape aqui, ó Bom, vou dar uma façada nesse sofá aqui Pra gente fazer ali dentro, hein? Ó, tem alguns componentes eletrônicos, ó Que parece ser uma... Powerbank, né? Não sei, ó Beleza? Ó, tem bastante componente eletrônico, galera Olha aí, ó Não sei o que seria Se alguém souber, deixa nos comentários aí, ó Caraca, vários, hein, mano? Olha Isso é da Sharp, hein? Caraca, bem louco, hein? O que será que é, galera? Alguém sabe? Pera aí que eu vou abrir, pera aí Aí, ó Se alguém souber, tá ligado Dá uma ajuda pra nós aí Pra gente esclarecer o que que é esses equipamentos aqui Tem outro aqui, ó Caraca E são todos da mesma linha, hein, galera Aí Eu acho que era tudo de um dono só Aí tem outro aí, ó Cada um de uma marca, hein? São todos iguais Será que é calculadora, mano? Estranho, né? Tem a numeração As letras aqui, né? Ou é um mini computadorzinho Sei lá, hein? Quatro? Cinco, ó Cinco É Aparelhos eletrônicos, ó Tava aqui no cantinho Vamos deixar aqui Que aqui embaixo tem um Negócio pra encerar carro, parece, ó Cara, polish Vamos ver se tá aqui Mas aqui também tá bem velho, hein, galera Não, não tem nada aqui, não, ó E aqui é um monte de De cacaré que o cara jogou Coleção de isqueiro, galera Caraca, bem louco, mano Aí, ó Coleçãozinha de isqueiro Dá pra vocês verem aí, ó Quanto isqueiro Caralho, o cara fumava aqui, hein, mano Vários Não vou ficar mexendo nisso daí, não Vou botar esse bagulho eletrônico aqui dentro de novo Travar aqui, né? Tem mais um negocinho da Shimano aqui, ó O que seria aqui, ó Olha aí, ó Shimano O que seria isso, galera? Caraca, pesadão, mano Caraca Deixa eu ver se eu consigo tirar Pera aí, galera Não sei o que seria isso daqui, não, galera Aqui, ó Não tem nenhuma entrada, nada, velho Isso daqui deve ser tipo uma bateria de alguma coisa, né Esses pinos devem ser o contato Aqui, ó Vendo essa caixinha da Shimano aqui, ó Esse aqui é pesadão, mano Deixa aí, deixa aí Deixa aqui Pra nós arrumar Vamos ver ali pra dentro se tem alguma coisa Caraca, esse sofá que estrovou, hein, galera Pra gente entrar ali pra dentro, hein Tem uns Snow aqui já, ó Uns patins ali Patins, ó Negócio de esquina Dá pra vocês verem lá atrás, lá, ó Espera essa mulher sair daqui pra mim Dar uma afastada no sofá Pra gente poder se embocar lá pra dentro, ó Tem uma impressora da Epson ali já, ó Impressora a gente sempre encontra, né Mas essa daí parece bem antiga, né Tem mais algum ventilador ali atrás Bastante lixo aqui, né De hoje, ó Que o pessoal jogou Dá pra vocês verem aí, ó Dá pra vocês verem aí, ó Os esquis Deixa eu dar uma afastada nesse sofá aqui Pra gente entrar aqui, peraí, galera Bora, vamos se embocar pra cá Vidro Tem uma bolsa aqui embaixo, que seria essa bolsa aqui, galera Negócio de... Não sei o que que é, hein Não sei o que seria Tem mais um ventilador aqui, ó Não, isso daqui é um aquecedor, né Aquecedor, mais uma tábua Aqui é lixo que jogaram que não é de hoje, ó O dia, né Caraca, será que a gente não vai encontrar o... O secador de cabelo, dessa vez, a gente sempre acha, né Aqui, ó Tem um brinquedo de criança aqui, um piano Guarda-chuva Guarda-chuva bonzinho, galera Aqui tem mais um eletrônico aqui Que seria isso daqui Da Panasonic, ó Deve ser alguma coisa de carro, né Não sei Já tá os controles ali Os controles ali, os carregadores, né Tem mais um cooler ali atrás Um teclado O que que é isso daqui? Daqui é um monte de cacareco, galera Nem vou mexer, ó Um monte de fio Tem um tecladinho aqui, ó Cara, teclado bem antigo, né Velhão As latinhas tá caindo aqui, galera As latinhas aqui, ó Tem mais um carrinho de nenê aqui, ó Mais um negocinho da Mazda Não sei o que seria Deve ser um negócio de cheirinho Aí, galera Os esqui, ó Tem uma prancha de snow aqui também, ó Daqui Smart Tá preso ali atrás Caraca Pranchinha de snow, galera Boazinha, hein Só falta a bota, né Tem mais Um, dois, três esqui ali atrás, ó galera Três jogos de esqui Três jogos de esqui Ali tá o Aqui tá Os negocinhos que Que você empurra de lado, né O que que é isso daqui, galera? Aqui, mais um Alguma coisa com mouse aqui, ó Alguns equipamentos eletrônicos Mouse Deixa eu ver Bom, já abre esse daqui Pera aí, galera Pera aí Vamos abrir pra ver O que tem aqui dentro As carrinhas de brinquedo, ó Ai, que legal Tem um fone Tem mais um brinquedinho aqui, ó Mouse, né Mais um negocinho de luz Bom, só com a careca, galera Depois eu fecho isso daí Beleza Tem um som de carro aqui embaixo Olha aí o som de carro Tá sem marca Não sei que marca aqui é O que mais tem uma garrafa de água aqui, ó Que esquentar a água, né Aqui os negócios que eu falei pra vocês do isqui Tem mais vidro aqui O que que tem mais aqui embaixo, galera? Negócio de óculos O que seria isso daqui? Tem um cassete Mais algumas lâmpadas É, não tem mais muita coisa não, hein, galera Só coisa velha mesmo, hein Fazer o pente fino aí Porque Sempre passa alguma coisa A galera sempre vê, né E eu sempre deixo passar Tem mais algum eletrônico aqui, ó Aqui, ó Aqui é chapinha, né Negócio de cabelo Sempre tem, né, galera De lei Tem mais um componente eletrônico ali Que parece um fone Bora dar uma olhada ali Esse ventilador tá caindo aqui em cima Aqui, ó Negócio de fone da Sony Já tá com a espuma tirada da Sony Tem aqui dentro Tem mais algum equipamento da Sony Que eu não sei o que que é Deixa ali dentro Tá com fio e tudo Bom, ali embaixo, se eu não me engano Parece mais um aspirador Tem mais alguma sacola Com um monte de cacareco aqui Que eu não vou pegar também, galera Tá lá pra baixo Não vou mexer lá pra baixo, não Beleza O que tá lá embaixo também é lixo Da semana passada Que jogaram errado Tá aí até hoje Não levaram, né Os caras não levam Você joga o lixo errado Ou misturado Eles não levam Eles deixam um aviso ali, ó Vocês tão vendo, ó Beleza Então acho que foi isso daí, galera A mulher jogou mais algumas coisas aqui, ó Não sei o que é esse monte de cacareco Que ela veio jogar aqui com corda, ó Enfim O vídeo foi esse, então, galera Vou vir aqui pra trocar uma ideia com vocês Beleza? Tamo junto É nóis Fui Aí, galera Bom dia Tô aqui com a Cria, ó Vim trazer lá no parquinho Né, Maria? Dar uma passada aqui no lixo, ó Pra ver se tem alguma coisa Agora é sete da manhã Aí, ó Jogaram bastante kit de snowboard, ó Duas pranchas Ali tem mais uns skis, ó Deixa eu ligar só um Um aparelho de som ali, ó De carro Parece, né? Parece que tem um óculos ali Eu não sei Não dá pra ver Lá embaixo tem Caralho Um Playstation, mano Não tá acreditando Não tô acreditando, mano Caraca, galera Encontrei, velho Tá de brincadeira, mano Cê é louco Eu tô com ela no colo aqui Vou ter que deixar ela lá em casa E vir fazer esse vídeo aqui agora Antes que alguém pegue, mano Caraca, velho Nossa, tá dando até tremedeira, galera Tem mais um saco de brinquedo aqui, ó Um berço Não tô acreditando, galera Não tô acreditando Cara, tô com a mão tremendo aqui Peraí que eu vou tirar essa caixinha de cima Pra mostrar pra vocês Peraí, peraí, peraí Olha aí, galera Um PS2, mano Isso tá de brincadeira, galera Eu vou lá em casa Deixar ela aqui e já volto Peraí, peraí Fala, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Saiu o nosso Playstation Como vocês viram, né Eu fiz o vídeo inteiro O videogame não tava ali Ainda bem que eu fiz o vídeo ontem Quando eu tava passeando com a minha filha Eu fiz cedo, logo de manhã Com certeza de noite já não tava Já tinham pego Pra vocês verem como que o pessoal é ligeiro Não, não fui eu, pessoal Pô O Playstation 2 é antigão, pô Recentemente eu comprei um 4 Não usei uma semana Porque não dava tempo Já vendi Não, não fui eu que peguei, não, galera Se eu não tivesse feito o vídeo ontem Eu não ia conseguir ter pego o Playstation Mas, enfim Achamos o nosso Playstation Mas bem antigo, né Velhão, o 2 Vamos ver se a gente acha um novo Logo, logo, né E é isso aí, galera Se gostou, deixa um like Deixa um comentário aí Pra gente saber Até onde tá chegando os nossos vídeos Se não for inscrito Se inscreva aí no canal, galera É... Tô soltando um vídeo desse Uma vez por mês Às vezes duas Vamos ver se eu consigo fazer amanhã Mais um vídeo desse Porque tem o lixo do meu irmão lá também Beleza? É isso aí, galera Tamo junto Boa semana pra todos aí É nóis Fui! 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 Fui!